Na creche, olha como é que tá o tempo Tudo molhado, roupa não seca Vou pegar essas duas sombrinhas aqui Pegar essas duas sombrinhas e buscar elas A escola delas é quase que aqui pertinho de casa A escola das meninas Ai não tá chovendo muito, não sei sombrinha mesmo Ai meu Deus Sai daí menina, vai pra Meu Deus, eu não consigo abrir o portão Olha lá pra ficar as crianças Oi gente, bom dia Hoje é outro dia A chuva finalmente parou Ai eu vim aqui em cima Onde bateu a live Só que tá empoçado de água Que choveu muito Tá empoçado de água Pra ver se dá pra vocês verem O chão tá cheio de água Porque deixaram um buraco ali em cima Pra onde vai ser a escada Pra depois, quando eu quiser fazer em cima Aí agora eu peguei a vassoura Vou dar uma varrida Queria mostrar pra vocês Vai ver um pouco dessa água E aí Gente, esse tempo que tava até ontem, ganhou chuva, e tava tentando secar a roupa. O pobre já tem pouca roupa, pelo menos eu tenho poucas roupas. Ainda não seca, doidinho. Tem uma piscina aqui, até tomar banho. Fiquei um pouco cansadinha, finalmente eu terminei. Ficou bem sequinho, bem sequinho ficou, mas não tem nenhuma poça. Aí o próprio sereno, o sol batendo aqui, seca. Ai gente, eu tô tão feliz. O que a gente tá fazendo aqui, tô muito feliz. Porque eu não sei nada com a minha casa da gente, e eu voltei a morar com a minha mãe tem poucos meses, mas eu sinto falta de lavar minha roupa, fazer minha comida. E aí gente, é isso, eu tô muito feliz. Essa é minha, quer dizer, não é minha casa, mas vai ser... Vocês tão vendo que não tem banheiro? É porque aqui seria... vai ser a sala. Aqui vai ser a sala, esse cômodo. Aí aqui eu espero um dia colocar uma escada, espero que não demore. Lá em cima vai ser os quartos, aí aqui... Nessa parte onde tá essa pilha aqui de coisa vai ser o banheiro, que a porta vai sair lá dentro daquele cômodo lá. E nessa parte de cá, a cozinha, que vai ser pequenininha também, não precisa ser grande, né? Aqui é de telha, ó. Essa parte da telha tá até aberta, porque... Ah... Tá bem aberta. Porque depois eu espero bater laje aqui também. Aí o pedreiro deve vir essa semana pra embolsar aqui dentro. Mas tá esperando eu comprar o cimento, que eu vou comprar essa semana. Essa semana eu devo comprar o cimento. Mas, gente, tô muito feliz. Sempre... Acho que desde que eu me entendo por gente, meu sonho foi ter minha casinha. Aí é muito bom, né, gente? Ó, tô com as madeiras ainda, ó. Não entendo nada de obra, mas tô achando essa obra tão linda. É porque tudo que é nosso, por mais simples que seja, é maravilhoso. Gente, então... É isso. Hoje eu vou comprar os produtos da dieta, vou me pesar. Tá bom? Beijos. Quem quiser, quem puder, curte, por favor, que me ajuda. Beijinhos. Tchau, gente. Beijo. Ah, deixa eu mostrar a vista. Olha que linda. Olha que linda. Vi a casa da mamãe. E essa é a vista maravilhosa. Olha só como é alto. Olha só. Tá bom, beijinho.